Parou, parou! Que palhaçada é essa, hein? Os dois tão malucos agora? Cada vez que um discordar do outro, vocês vão brigar feito duas crianças, é? Aí, a gente tá aqui pra resolver problemas. Não é pra criar mais um, não. É, ô Mateus, mas esse playboyzinho aí é muito folgado. E tu não vai meter dinheiro na minha cara, não, rapá. Eu comecei a esfregar o dinheiro na sua cara. A partir do momento que você aceitou o investimento no centro de judô. Não sei como é que eu fui aceitar a judô desse pela saco aí, não. Agora só aquele cara tá dizendo. Aí, vamos esfriar a cabeça? Pode ser? O centro precisa de investimento, tanto na parte de material, quanto na parte de publicidade. Ou seja, os dois têm parcela de razão nisso, galera. Relaxa, irmão. A gente pode conciliar essa parada, brother. Com a grana que a gente ganhou, a gente pode investir no kimono, mano. A gente pode fazer publicidade também. Investir no lazer, comprar umas roupitas, é? Cala a boca, sequela. Cala aí, cala aí, cala aí. Mano, na moral, vocês é que sabem, brother. Esse cara aí já me zador de hoje já. Saco cheio, eu vou nessa. Tu vai onde, maluco? Vou pro colégio, brother. Não tô numa de me estressar de novo, não. Saco. Acho que isso vai ser o início de uma grande amizade. Hoje eu tô facinha, hein, minha loura? Vai pra bom Jesus do contorno? Que bom Jesus que é? Eu vou aqui pra perto, eu vou pro... Múltipla escolha. O quê? É, é, o colégio. É, múltipla escolha. Ah. De repente, mente. Negócio é o seguinte, minha loura. É só você entrar na viatura que a gente vai te deixar na porta. What? Não, na porta não. É, thank you. Eu vou ficar mais adiante. Eu, eu, eu... Eu não vou pagar esse mico. Ha, 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 ha. Minha loura, isso aqui não é táxi, não. Vambora. Não vai nessa ou não vai? É, tu quer ver? Eu vou. É. Mas quem vai saltar aí? Ha, 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 ha. Ninguém. Ninguém vai saltar. É só você que vai adentrar o veículo. Positivo? Negativo, moreno. Eu não vou me amassar aí dentro com... Com a massa. Oh, 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 oh. Oh, minha lourinha linda. Melourinha linda, o bagulho é o seguinte. É num calor humano mesmo, tá ligado? É só tu vir com a gente curtir o passeio no sapatinho que bate do... Pum, tá ligado? Vambora curtir o passeio. É, tá, tático. Oh, colega. Eu não vou amassar a minha saia, a minha blusa e o meu cabelo. Eu fiz progressiva, honey. Honey? Oh, oh, peraí. Minha loura, o bagulho é o seguinte. O bonde vai partir. Vambora, rapaziada. Oh, wait. Eu vou pro sacrifício. Tu vai? Eu vou. Galera, o negócio é o seguinte. Vamos apertar que vai entrar uma loura granfina, perfumada e linda. Vem, lindinha. Vamos entrar. Vamos lá. Vamos no veículo. Eu abandonaste. Vamos no veículo. Vem, rapaziada. Aperta aí, aperta aí. Ah, moleque. Ah, moleque. Vamos embora. Vamos embora. Sobe aí. Vai, vem, vem. Vamos embora. Vai, vai, vai. Oh, pa. Vamos, homem. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Francamente, Alaide. Francamente. Olha, eu me sinto apunhalado pelas costas, Alaide. Como é que você teve coragem de mentir pra mim? Arnaldo, desculpa. Mas eu queria tanto ajudar minha irmã. Mas como é que você quer ajudar a tatá dando uns 50 mil na mão do naninho? Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu já sei que eu errei. Errou demais. Demais. Poxa, mas dá um desconto, né, Arnaldo? Nossa filha tá no hospital. A gente não pode fazer nada. Você sabe de uma coisa, Arnaldo? Eu acho que foi pra compensar que eu tentei ajudar, sabe? Ah, meu amor. Veja, pronto, 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 meu amor. Eu também. Eu também tô assim por causa da Marcela. Fiquei totalmente fragilizado, que eu até pensei em perdoar o naninho. Subou! É, mas só pensei. Depois eu melhorei e resolvi cobrar com juros. Eu juro com todas as minhas coisas que podem obter. Eu não vou mais de bom. Não vou mais de bom. O papo é esse, Priscila? O que foi? Eu vou ter que te confessar. Eu vim pro colégio de vó. E pior que agora eu não tenho dinheiro nem pra tomar um suco de maracu já, pra me acalmar. Ah, não tenho dinheiro pra tomar suco, mas tá sobrando pra comprar roupa. O meu relógio, né? Aliás, esse seu óculos aí custa uma grana que eu sei. O que? Na revista. É? Uhum. Te vendo. Te vendo com um 30% de desculpa. Não. Só compro pela metade. Uixi! 40% não se fala mais nisso. Negócio fechado. Valeu. E aí?